Você conhece os caminhos da odontologia? Qual é a odontologia do futuro? Passamos uma vida exercendo a odontologia restauradora, reabilitadora e nunca pudemos falar plenamente no conceito de saúde. Eu sou o professor Ricardo Amori, tenho 36 anos de odontologia, 34 anos de ensino da dentística e uma frase sempre me incomodou, sempre ficou na minha cabeça. Se vocês são os melhores para restaurar, por que não são os melhores para prevenir? Esta série é sobre o passado, presente e futuro da odontologia. Vamos investigar as origens da crise de saúde bucal no Brasil, conversar com especialistas, estudar o que a ciência traz de mais novo e buscar respostas para a construção de um futuro com saúde plena. Janeiro de 2007, Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, o maior do Brasil, o professor Dirice Adelmayer, um professor natural da República Tcheca, diante da seguinte fala. Vocês brasileiros são ótimos, têm uma mão incrível para trabalhar, mas aí ele fez a frase completa. Se vocês brasileiros são os melhores para restaurar, por que não são os melhores para prevenir? Eu demorei para absorver isso, fiquei com um impacto na minha cabeça. Eu ainda buscava alguma coisa que eu pudesse materializar, como eu fiz a minha vida toda, reabilitando por meio de próteses, restaurando por meio de restaurações, de resina compostas, fazendo estética, encantando, reabilitando, tirando dor. Algo mais material. Nós estávamos completamente errados. E o que mais dói? É algo que todos nós, 500, 600 naquele dia no pecado, sabíamos. Olhando para trás e fazendo uma avaliação, nós não trabalhamos direito nesse conceito. 1958, Suécia. A seleção brasileira de futebol entrava em campo para ganhar a Copa do Mundo, pela primeira vez. Ele vibra como um computador para a conquista da Copa do Mundo. O que pouca gente sabe é que alguns meses antes, um problema de saúde oral havia derrubado a performance física geral daqueles atletas. A solução para a saúde do corpo, novamente, estava na boca. O doutor Mário Trigo, dentista da seleção brasileira, descobriu que as contusões, elas eram agravadas por causa dos problemas nos dentes. O foco de infecção é a metástase. É a transmissão da toxina do estafilococcus, do estreptococcus, que são as bactérias da infecção dentária, que vão para o sangue. O órgão do corpo que estiver mais solicitado para fazer esforço, é onde as toxinas se instalam. Por isso é que o jogador soltero tem o problema de joelho, tornozeiro, ombro, visão. E como é que o senhor encontrou a seleção de 58? Qual era o estado das bocas dos jogadores? Ninguém ligava para o dente. O brasileiro nunca deu importância ao foco de infecção, ao tratamento bucal. Teve jogadores que eu tirei 14 dentes, 3 dentes, 12 dentes. Mais de 60 anos depois, o cenário, infelizmente, não é muito diferente. Hoje, clubes de futebol têm seus próprios departamentos odontológicos. Mas atletas de alto desempenho ainda sofrem consequências da má saúde oral. E não são só eles. O brasileiro médio também adoece por falta de cuidados com a boca. O professor Ricardo Amori já foi atleta de futebol. Hoje, como dentista, propõe que a saúde do corpo seja pensada e tratada a partir da saúde oral. Quando nós falamos de corpo, nós estamos falando que não tem parte dele que não reclame. As infecções orais, como o coração, os pulmões, músculos. Temos visto hoje os atletas que muitas vezes saem do campo de futebol, de uma partida de vôlei ou de simplesmente de uma reta da Olimpíada, onde ele pode ganhar ouro, prata ou bronze, ou pode ser desclassificado na reta final, colocando a mão na coxa com uma distensão muscular. Músculos, articulações, têm relações diretas com as infecções orais. Estes dados da Organização Mundial da Saúde só reforçam o pensamento do professor Ricardo Amori. Não há saúde total sem saúde oral. Hoje a gente entende como a higiene bucal é parte de um estilo de vida saudável. Muito além dos dentes, muito além da prevenção das condições bucais. A gente sabe que hoje, quando a gente previne condições bucais, a gente está prevenindo condições em todo o corpo. A gente sempre fala que a saúde da boca e do corpo não se separam. Não existe mais essa possibilidade de a gente pensar boca e corpo como dois espaços que não conversam. A gente tem os dados de 2019 que se você somar os casos de doença cárie e de periodontite em todo o mundo, esse número de casos supera o número de diabetes, condições cardiovasculares, respiratórias, câncer e mentais somadas. Somando esse desafio da doença cárie e da periodontite grave, a gente tem um problema muito maior para lidar do que a própria medicina tem para lidar. Nós estamos falando das nossas duas maiores doenças orais. Cárie, doença periodontal, que afeta o rendimento de um atleta de alta performance. E se afeta o rendimento de alta performance, como nós somos afetados por nossas desbioses orais. Não há como falar de doenças periodontais sem falar do açúcar. Estima-se que mais de 80% das crianças de até 6 anos que consomem açúcar apresentam cárie dental. A cárie dental é a doença crônica mais comum do planeta. No Brasil, nós já tivemos um quadro de cárie dental pior do que nós temos hoje. Na década de 70, por exemplo, o Brasil estava como um dos campeões mundiais da cárie, comparados a países de terceiro mundo. Já se pensou que ela era uma doença infectocontagiosa? Hoje nós sabemos que é uma desmiose, é um desequilíbrio químico do meio bucal, onde os ácidos são importantes, onde o açúcar é importante. Estima-se que o brasileiro consuma em torno de 30 quilos de açúcar por ano. Esse é um número exagerado para quem demorou, mas já tenha consciência, do papel do açúcar nas nossas doenças orais e nas doenças do corpo. O açúcar fino, o açúcar refinado, que de todos eles, é o pior para o corpo, é o mais cariogênico dos açúcares. Ah, você não vai nunca comer um chocolate? É impossível, não é? É impossível isso. Mas a orientação é muito importante. E você saber que após a utilização do açúcar, é importante você realizar a sua higiene oral. Então a gente tem que ter o bom senso, e principalmente com os jovens, com as crianças, orientar desde pequeno, porque aquilo que você aprende a fazer quando você é criança, você faz por toda a sua vida, não é? E focar nessa criança, orientar o jovem para que ele realmente não adquira esses hábitos perniciosos, ruins, né? Ao longo de nossa história, diversas iniciativas para práticas de saúde bucal foram iniciadas, mas os problemas permanecem. No final da década de 80, nós atingimos um recorde muito ruim. Nós éramos o terceiro pior país em termos de condição de saúde bucal, mas estratégias do governo federal vêm trabalhando para a compreensão desse problema e a vinda de soluções. Então a partir disso surgiu o Plano Nacional de Saúde Bucal e a partir do Brasil Sorridente, iniciou-se uma série de levantamento de dados epidemiológicos, busca de soluções e a compreensão do real problema no país, mas ainda é um grande desafio brasileiro. No Brasil hoje estima-se que na nossa população de 70 anos, apenas 1% não tem cárie e tem todos os dentes. Quando nós olhamos para os escandinavos, isso representa 70%. 70% dos escandinavos têm todos os dentes e não têm cáries. De onde vem isso? A tragédia da saúde oral em nossa sociedade também tem nuances culturais. Na metade do século XX, o cigarro começava a ser tratado como o símbolo de independência e rebeldia. Nascia ali uma extensa crise de saúde, por um hábito que atinge o corpo, mas começa pela boca. E quando achávamos que as campanhas anti-tabagismo começavam a surtir efeito, um novo fator foi adicionado à equação. O vape é o novo vilão a ser combatido. E que faz parte do raio-x da saúde oral de uma nova geração de pacientes. Os pacientes do futuro. Novos hábitos, novos estilos de vida têm causado grandes complicações, vamos dizer assim, em relação à cavidade oral. Vapes, por exemplo, que a gente sabe claramente, tem trabalhos que mostram do problema de ordem sistêmica, inclusive com a cavidade oral também. Música Muitas pessoas têm mau hálito e não sabem que têm mau hálito. Última estatística mostra pra gente que praticamente 50, 60% das pessoas têm mau hálito. E a pessoa não sabe por quê, porque ela acostuma com o seu próprio odor, como o fumante acostuma com o seu próprio odor. E por que surge o mau hálito? As pessoas pensam que é um problema sistêmico, não, a maioria dos casos de mau hálito, o problema está na boca. Como é que a gente combate isso? A universidade, ela é o berço de todas as transformações. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri